Eu venho dos mercados muito tradicionais, não é? Mercado imobiliário, trading, portanto, financeiro, são mercados que agora, já se ouviu falar muito desta disrupção digital, Revolut, afins no mercado financeiro e no real estate também, já temos muitas startups a inovarem, portanto, eu comecei a sentir mais de perto e a vivenciar todos estes momentos disruptivos digitais, quando comecei a abraçar o projeto da Spot. Foi nesses primeiros pés de entrada que comecei a sentir toda esta inovação e todo este mundo, porque comecei a ir a muito mais conferências digitais, de inovação, de interação, comecei a vivenciar muito mais estes momentos e comecei a perceber que realmente isto era uma realidade e para a qual o mercado e o mundo se têm que adaptar, não é? Foi a partir daí que comecei depois também, ao mesmo tempo, que ia acompanhando os outros mercados, o bichinho ficou sempre lá, comecei a perceber que existia muito esta inovação e esta disrupção e foi a partir daí que comecei a dar os primeiros passos, ou seja, comecei a entrar de cabeça neste mundo e comecei a descobrir um mundo que não estava nada à espera, pois nós muitas vezes estamos a vivenciar estas inovações e esta disrupção digital sem saber que estamos, não é? Parece que já faz parte do nosso dia-a-dia e foi um bocado assim. Claramente, nos últimos tempos, tem sido no mercado financeiro. Sei que nós estamos aqui a falar da Spot e do mercado de marketing digital, que obviamente também tem muito impacto e vai ter um impacto grande na sociedade. Esperamos que a Spot possa contribuir para isso, mas senti bastante, principalmente neste último Web Summit, aqui em Lisboa, ao visitar, já tinha algumas noções, mas não tinha noção da quantidade de inovação e de disrupção digital que vamos ter no mercado financeiro, que já estamos a viver, mas muita, muita inovação. Não só no mercado financeiro, mas o que tenho sentido bastante também, tem sido no mercado do desporto, onde cada vez vemos mais, e na indústria do desporto, onde cada vez vemos mais movimentos de valores superavultados, valores enormes por transferência de jogadores, etc. E acho que isso está a entrar bastante também nos clubes, nas ligas, é uma indústria que também acompanho de perto, e tenho sentido que a disrupção digital tem afetado bastante este mercado também. Os clubes, as ligas, têm entrado também de cabeça. Portanto, eu destacaria, neste momento, a indústria do desporto e o mercado financeiro, não se esquecendo nunca que o marketing é abrangente a estas duas indústrias, e portanto, que é muito através destes departamentos que se inova também. Eu sou uma pessoa que ainda vê um bocadinho de televisão, mas tenho muita convivência com uma geração ainda mais nova, e também outros colegas da minha geração, em que isso já não é uma realidade. O consumo é feito muito de forma personalizada, as pessoas estão mais interessadas em ver uma série específica sobre um tema específico, um documentário específico, e à hora que querem. Ou seja, não gostam de programas. Não, isto só vai dar à meia-noite, só é possível ver à meia-noite, ou mesmo que possa voltar atrás. Não é muito aí que estão interessados. Vejo que existe muito mais esta personalização de conteúdo e de visualização deste conteúdo, e portanto o consumo tem mudado de forma abismal. Podemos ver isto com as novas plataformas de vídeo, é a Fox Plus, é a Netflix, quem é mais conhecida, a HBO, agora temos a entrada do Disney Plus, que fez a aquisição da Fox, por bilhões, 20 mil milhões ou mais. Portanto, estamos a perceber que toda a indústria se está a movimentar para o lado mais personalizado de conteúdos, que é o que o consumidor e as novas gerações procuram. Nós queremos consumir, queremos consumir o que queremos, sem terem que nos impedir, ou seja, passar a parte do push marketing para o pull marketing, também é uma entrada interessante de explorar, mas o consumo está claramente a modificar e a evoluir. Agora falando aqui também um bocado do mercado português, o investimento em publicidade, na versão hold, ainda é feito de forma muito agressiva, ou seja, quando eu penso que nós vamos acordar um bocado e perceber o que está a acontecer noutros mercados, isso não acontece, acontece exatamente do inverso, que é vejo as empresas ainda investindo mais na publicidade old school, e eu acho que isto vai levar, chega a um ponto em que é impensável continuarmos desta forma, basta vermos a situação que estamos a vivenciar com algumas televisões em Portugal e com alguns dos jornais também que temos em Portugal, não só em Portugal, mas também no resto da Europa, mas acho que é urgente podermos abraçar novas ideias, ideias inovadoras, tendo sempre como centro de atenção o consumidor, nós temos que perceber que o consumidor já não está interessado muitas vezes na publicidade, que é feita aos dias de hoje, mas se pudermos transformar esta publicidade, nunca matando a publicidade, para uma forma, para uma experiência diferente, inovadora, e com algum sentido indireto também, acho que faz todo o sentido, e é nisso também que entrar a startup da qual faz parte, a Spot, nós queremos permitir ao consumidor poder fazer o consumo dos conteúdos que está a visualizar à sua maneira, quando quer, quando apetece, e é para isso que estamos a trabalhar. Portanto, acho que todo este mercado vai levar com uma boa inovação digital, e esta transformação digital vai ser uma realidade não só para as televisões, como para os jornais e para os publishers em Portugal. Portanto, nós sentimos muito esta literacia, que eu acho que vem desde o topo à base de todas as estruturas organizacionais que trabalham com vídeo, com esta inovação digital, mas que não sabem bem que tipo de impacto é que pode este tipo de transformação, ainda vivem muito nos dias de ontem, e não têm muito este conhecimento. Cabe-nos a nós, às vezes mais conhecedores do mercado, e desta inovação e do que vemos lá fora. Eu, como pessoa viajada que sou, sinto que existem mercados que já estão a ser, que já não são first movers, em que já têm isto consolidado, e que nós temos que rapidamente também adaptar-nos e ser um bocado first movers neste sentido. Se nós conseguimos ser first movers em muitos outros mercados, em muitas outras indústrias, como é o caso do imobiliário, do turismo, em que nós somos realmente estamos justamente no auge, estamos no pico destas indústrias, e conseguimos inovar e dar ao consumidor exatamente o que eles querem e procuram. E temos sido case study, porque ele tem sido um case study em muitos destes mercados, em muitas destas indústrias para todo o mercado europeu. Acho que também temos que fazer e acompanhar nos restantes indústrias, como é a indústria do marketing, do vídeo e do digital, e transportar esta inovação e este conhecimento todo para dentro das organizações, que não acontece hoje. Nós hoje, quando visitamos, já tive conversas desde CEOs até estagiários, em que esta perceção e esta noção de transformação digital e de novos meios de consumo ainda não é uma realidade, infelizmente. Vejo também muitos retailers a conseguir inovar no consumo físico, com as apps e com as entradas com as apps e fazer as compras diretamente pela app, quase sem estrutura humana nestes espaços, mas que a parte digital de vídeo, transformação, não tem acompanhado. Portanto, acho que tem que existir um balanço e este balanço passa pela parte educacional. Acho que tem que existir uma educação do mercado, mas a educação do mercado só pode acontecer quando os players que têm essas ferramentas para educar o mercado lá chegarem. Eu sinto que existe muito essa noção fora de Portugal, não querendo dizer que Portugal é o único país assim, não é, na Europa, mas que somos tão bons em tanta coisa, temos também de ser bons e pioneiros no resto das indústrias e temos todas as capacidades para isso. Nós vemos nós temos N casos de empresas que eram as maiores do mundo e que, por não se adaptarem aos tempos, desapareceram. O caso mais falado hoje em dia é Kodak, mas existem, temos uma lista ínfima de casos similares. acho que eu quando visito estas estruturas muito grandes empresariais sinto que os CEOs e mesmo os próprios diretores estão muito preocupados em mostrar os resultados ao final do mês, de atingir aqueles objetivos e às vezes estão tão fechados nesse mundo que se esquecem do que os rodeia, do que realmente o consumidor procura e o que acontece hoje é que quem realmente tenta inovar e tenta pensar no consumidor os resultados podem não ser a curto prazo mas eu acho que até muitas vezes tem impacto a curto prazo se houver o investimento correto. Mas a média e a longo prazo estão lá de certeza. Fala-se muito do Steve Jobs, da Apple, a inovação que ele mete nos computadores e na tecnologia tem um crescimento brutal porque foram dedicadas ao consumidor ele teve a capacidade de perceber quais eram as vontades e as necessidades do consumidor e adaptar isso com uma inovação dentro da empresa que tem que existir mas a inovação tem que ir do zero ao um ou seja tem que ir de base quase estar dentro do ADN da organização estarem à procura de novos métodos inovadores e de novas maneiras de serem disruptors e first movers nessas ações temos que temos que ter tempo e espaço dentro destas organizações de investir na inovação e ao investir nesta inovação permitir que existe uma educação do mercado ou seja eu acho que são dois pontos que têm que estar muito balanceados em que o mercado só pode ser educado se estas grandes organizações se estes grandes players forem movers e darem a atenção necessária para a revolução industrial para a revolução digital eu ainda há pouco tempo estive num programa super interessante da nova sobre cenários e o impacto todo destas novas realidades no mercado que foi muito interessante e a verdade é que vamos ter postos de trabalho com esta automação e com esta revolução digital que vão desaparecer mas que vão aparecer novos postos de trabalho novas adaptações que vão ter se feitas no mercado e que vão ter um impacto a curto prazo um dos estudos que estive a analisar tem a ver com o impacto da automação no mercado de trabalho e podemos ver isto por exemplo uma das profissões com mais pessoas no mercado norte-americano é de camionistas a Tesla agora começa a lançar camiões autónomos portanto estes camionistas vão começar a desaparecer lentamente e vai ter um impacto brutal na economia portanto tem que ser uma adaptação não só na economia porque não é só nos camionistas é tudo as paragens que existiam os cafezinhos todo o caminho que era feito portanto mas isto abre portas a novos trabalhos e novos métodos de trabalho e de profissão portanto eu acho que o mercado eu acho que a educação o sistema educativo está muito 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 antiquado nós vemos evolução em tudo mas não vemos grande evolução em educação ou se vemos são migalhas sou através não tenho filhos mas sou através de colegas meus que já são pais que já existem novas escolas com novos meios e novos métodos educacionais muito ligados à parte de código ou seja já entra um bocado neste mundo digital mas a minha geração e acho que as gerações ainda as próximas duas gerações ainda sentem um bocado esse mundo antiquado no sistema educativo que não nos prepara realmente para o mercado de trabalho nós quando estamos no ano temos que decidir uma área escolher uma área a partir daí acaba-se o décimo do ano mas para a faculdade muitas vezes mudamos de curso não temos bem ainda noção do que queremos fazer porque eu acho que no mundo em que estamos como tinhas dito precisamos estas soft skills não podemos estar só vocacionados ok vou estudar isto vou estudar aquilo y x y nós temos que estar muito mais abertos e ter estas soft skills porque vão ser estas soft skills que nos vão permitir estar neste mercado e no mundo do trabalho o que acontece é que hoje qualquer indústria ligada por exemplo à física ou à ciência ou a outro tipo de indústria estão todas conectadas e só através destes soft skills é que vamos conseguir pertencer ao mundo e adaptar-nos ao mercado de trabalho portanto eu acho que há essa necessidade de cada vez mais inovar no sistema educativo e é a educação que nos leva a tudo portanto através da educação vamos poder ter outros mais e noções de inovação no mercado de trabalho tu as podes ter muitas indústrias de trabalho finanças real estate e marketing ou vídeo ou digital mas são as soft skills que nós vamos absorvendo no processo educativo que nos permitem adaptar e fazer essas conexões porque o real estate ao mesmo tempo está ligado ao digital e o digital está ligado ao financeiro e o financeiro está ligado a outra indústria portanto só através destas soft skills é que vamos poder nos adaptar e mexer no mercado de trabalho que é um mercado cada vez mais exigente rápido portanto temos que estar preparados para o que vem o que nós estamos a viver neste momento é que os carros vão se tornar autónomos com inteligência artificial com toda esta inovação e realmente não sei até que ponto é que vamos realmente precisar de carta de futuro não sei se vai ser a curto prazo acho que não mas a média e longo prazo é algo que nós temos de ter em atenção porque a automação é uma realidade e leva-nos a perceber de que forma é que realmente a carta ainda faz sentido agora indo um bocadinho a este tema mais específico mas é isto adapta-se o facto de não querer entrar a carta adapta-se a qualquer outro tipo de atividade que vai começar a deixar de existir ou que deixar de ser preocupação ou uma necessidade nos dias de hoje e isto estive-se muito na minha geração e nas gerações que aí vem mas que ainda está um bocado enraizado em gerações mais velhas mas que é uma realidade e que nós vamos ter que estar preparados para a vivenciar o que nós temos é que perceber até que ponto é que podemos ir eu acho que coisa aí passa um bocado pela consciência humana e tentar levar toda esta inovação dentro do AI de biomedicina para pontos favoráveis mas até que ponto é que nós queremos que a sociedade se torne toda em robôs porque já se ouve falar e isto foi uma realidade na China em que as pessoas podem com transformações no ADN perceber se querem um filho loiro de olhos azuis com 1,80m com capacidades cognitivas acima da média portanto acho que isto aqui acho que é aí que vai ter que existir um entrave e a legislação vai aparecer de forma a impedir que seja uma coisa que vá abranger por todo o mundo mas acho que acho que aí vai partir também um bocadinho a nossa consciência humana de equilibrar aqui um bocado a inovação porque acho que aí já passam um bocadinho os valores humanos tu estavas a dar um caso específico de imprimir o novo fígado acho que aí sim tudo o que for para benefício da saúde humana e prolongamento do nosso envelhecimento acho que faz todo o sentido todos nós queremos viver mais e com saúde portanto acho que isso faz todo o sentido e tem todo o interesse acho que tem que ter esse equilíbrio e como é óbvio já existem trabalhos que estão a ser feitos nessa área para acalmar e balançar um bocado esse mercado acho que é sem dúvida um mercado interessante e é mais um exemplo do impacto da indústria digital e da inovação seja da AI seja de Machine Learning na sociedade falaste da China agora vou tocar aqui também num outro ponto em que também na China temos tido cidades que já funcionam com score points ou seja as pessoas que nascem com 100 pontos por exemplo e são descontados ou somados pontos de acordo com o teu comportamento em sociedade não sei se me sentiria bem com isso porque uma pessoa já não tem essa liberdade não temos liberdade deixamos de ser liberdade ou temos uma liberdade mas está muito oprimida portanto não sei até que ponto é que isso pode ser algo interessante para para a nossa sociedade e para o mundo atual mas que é uma realidade pois está a acontecer portanto temos de estar preparados para todos estes novos desenvolvimentos mas também nós sabemos que nos dias de hoje nada é privado e portanto temos de nos começar a habituar ao que aí vem e a todos estes novos desenvolvimentos que tem um impacto não só nas indústrias mas também nas sociedades e na maneira como vivemos os dias de hoje e são estas prevenções que os governos que estão a tomar que estão a fazer que a Libra é Lira ou Libra? Libra Libra que a Libra não tenha não esteja ainda ativa e que esteja nos mercados acho que existem muitas entradas governamentais neste momento para que isso aconteça não sei até que ponto é que vai avançar ou não eu acho que vai avançar vai ter um impacto enorme mas eu acho que cada vez mais vamos ter estes cenários no mundo de super monopólios de hiper monopólios portanto estas empresas conseguem na altura a IBM foi um pouco restringida no mercado norte-americano e daí terem aparecido as Googles e Microsoft da vida mas eu acho que acho que estamos a perder um bocado esse controle apesar de existirem estas restrições governamentais que estamos a viver acho que vamos perder um bocado esse controle e acho que vai ser uma realidade e que é perigosa quando nós deixamos muita informação e o controle da sociedade humana nas mãos de uma empresa o poder é enorme e já vimos o impacto que isso tem em eleições e em rumos de vida com a eleição do Donald Trump do Bolsonaro não estando a favor ou contra essas eleições estou simplesmente a falar do impacto que o digital e que essas empresas tiveram na visão dos eleitores acho que é perigoso temos vindo a assistir que é perigoso é terreno que ainda não conseguimos palpar como deve ser portanto deixar isto nas mãos de uma pessoa acho que não que não é que não deveria ser o futuro mas que nós não o controlamos ainda eu sou um fã desta desmotralização até porque eu não ando com dinheiro hoje em dia eu pago tudo com o cartão eu acho que já nem quase cartões uso eu pago tudo com o telemóvel hoje em dia e é tudo de uma maneira muito simplificada isto para o dia-a-dia é ótimo agora nós e para nós primeiros consumidores isto é uma realidade ótima que nos permite ou seja tudo o que vem a facilitar o nosso dia-a-dia tendo em conta o nosso dia-a-dia que é sempre uma correria é uma facilidade e é ótimo agora nós temos é que às vezes parar um bocadinho e pensar no que está por trás desta mecânica toda não só ligado isto é um tema já muito batido à proteção de dados e a toda a informação que passa aqui como se fazia em backstage por estas grandes empresas por estes monopólios que estão a criar uma disrupção enorme no mercado financeiro mas também ainda agora aqui um bocadinho ao ponto que estavas a referir deste desnível macroeconómico com países ainda em desenvolvimento o continente africano por exemplo eu acho que isto tudo tem um impacto seja direto ou indireto nós hoje paramos e vemos este impacto nas sociedades com revoluções e com revoluções políticas mas que se formos a ver indiretamente tem todo este impacto todo este impacto digital no sistema financeiro imobiliário está por trás destas destas revoluções e manifestações sei lá nós paramos se pararmos um bocadinho e formos ver o mapa o mundo nós temos revoluções que a catalunha muito em termos políticos mas que também podem ter esse impacto no Chile o Médio Oriente também está num estado caótico ou seja se nós pararmos um bocadinho vemos que existe por um lado muito esta revolução digital e inovação e facilitismo e hoje pagar tudo com um telemóvel mas por outro lado estamos a vivenciar revoluções e manifestações na política que não estávamos a vivenciar há 20 anos ou seja parece que separarmos e ligarmos as notícias todo mundo está completamente caótico uma revolução digital exorbitante enorme e ao mesmo tempo uma instabilidade política enorme também ou seja em que ponto é que aqui estamos ao mesmo tempo eu acho que e agora ainda aqui há uma parte macroeconómica acho que o impacto que isto vai ter nos continentes em desenvolvimento vou pegar um bocado o continente africano que é um continente em que nós muitas vezes não temos as condições básicas de vida saneamento estradas água potável ou seja vamos a esses limites e um grande trabalho também da fundação do Bill Gates nessa indústria e nesse continente africano que tem acompanhado também em alguns comentários e tem sido uma coisa fenomenal o trabalho que ele está a desenvolver o investimento não tem feito é tirar o chapéu o que eu acho que vai acontecer olhando aqui para um lado mais macroeconómico é que o continente africano não vai passar pelos níveis todos que o continente por exemplo europeu passou de evolução e vai simplesmente dar de imediato o salto ou seja vai começar a ter estes saneamentos acesso à água potável já já com a revolução digital ou seja e ainda agora aqui um bocadinho a parte do trabalho do Bill Gates ele não vai tentar resolver os problemas de raiz como nós europeus ou no continente americano foi resolvido norte-americano foi resolvido nós ele faz muito as sanitas já que não temos estas possibilidades de criar saneamento e de investir trilhões para levar o saneamento ao continente africano vamos inovar portanto já se vê o impacto desta revolução digital nestes continentes ainda muito em desenvolvimento uma sanita que funciona sem água isto parece impensável mas é o que ela está a transformar e foi uma das inovações da fundação no continente africano a irradiação de doenças como o polio entre outras através de inovação não é? portanto é super interessante ver que os países mais desenvolvidos estão com um crescimento brutal em termos digitais e tecnológicos que permitem que estes avanços sejam aplicados de forma imediata em continentes e em países em desenvolvimento e que faça com que estas pessoas e que estes continentes não tenham que passar se tivermos aqui um gráfico não tenha que ser uma coisa exponencial mas uma coisa muito direta para estes países ou seja acho que ao mesmo tempo é interessante ver o impacto da revolução digital e da tecnologia na sociedade e em países em desenvolvimento em funções tão básicas como acesso a água potável como a radiação de doenças que nós nunca esperámos que ainda existissem com o desenvolvimento do saneamento destes países portanto acho que acho que é muito interessante ao que estamos a assistir e ao salto que estes continentes e países em desenvolvimento vão dar com o apoio da tecnologia e da inovação lá está outra vez assustador vermos todas essas guerras comerciais mas também se seguirmos alguns documentários e algumas notícias que vemos por aí esta guerra comercial também tem impacto no digital tem impacto no digital e na tecnologia nós tínhamos temos vários casos de transformações que iriam passar que iriam ser implementadas pelos Estados Unidos por empresas norte-americanas na China mas que foram cortadas por esta guerra comercial não é? portanto esse impacto está lá também relativamente ao AI na China e à evolução e aos carros elétricos já não serem também uma novidade isto está tudo relacionado com o facto de a sociedade chinesa não ter quase uma proteção de dados ou de informação portanto vamos lá ver o AI e o Machine Learning vão evoluindo e vão se tornando cada vez mais eficientes e eficazes com a utilização destas ferramentas se nós vemos esta utilização ser quase aberta e quase imposta num país como a China e nós não o vemos nos Estados Unidos porque existe muito mais relação e regulamentação neste sentido é normal que esta evolução se torne muito mais exponencial e que o impacto que eles possam transmitir no mundo seja muito mais acelerado na China do que nos outros países os Estados Unidos sempre gostaram muito vamos lá ver eles sempre gostaram muito de inovação e de disrupção mas quando são eles eles têm que estar sempre lá no ponto isto de ir à lua eles têm que estar lá sempre primeiro e o que nós estamos a assistir agora é o inverso e isto está a causar muitos problemas políticos e já lá vamos mas partindo aqui um bocadinho para o 5G que é a nova transformação tecnológica que vai ter um impacto enorme e vai ter que ser completamente também regulamentado tem que haver uma utilização portada do 5G porque acho que as pessoas acho que as pessoas 90% das pessoas não têm noção do impacto que o 5G pode ter nessa vida e é algo em que nós temos assistido um bocadinho na televisão mas sem perceber o porquê que a Huawei ultrapassou vamos dizer pela primeira vez nas revoluções tecnológicas e nas revoluções tecnológicas industriais também ultrapassou os Estados Unidos e tem um sistema muito superior ao que está a ser lançado pelos Estados Unidos portanto daí toda esta guerra e todo este impasse comercial entre a China e os Estados Unidos pois e também assistimos a CIA ao ser presa nos Estados Unidos a CEO da Huawei portanto isto pode ser o indicador de que o mundo como o conhecemos hoje vai mudar pois o pioneiro e os donos da revolução os donos da revolução não vão ser os Estados Unidos mas sim pela primeira vez a China e como é que nós vamos assistir a este equilíbrio e a esta evolução do 5G não sei estou curioso para assistir ao mesmo tempo eu acho que vai ser um desafio para todos nós percebermos um bocadinho mais e viver com o 5G mas acho que a Huawei aqui destacou-se e vamos ver um novo um novo país a comandar esta revolução tecnológica que é sem dúvida a China a China está claramente a querer se destacar aqui nesta indústria e nas revoluções tecnológicas o investimento que eles também fazem é enorme mas é um investimento que não é de agora nós vemos as coisas já montadas isto é um investimento e é um trabalho de casa muito bem feito por parte da China ao longo dos anos ou seja eles estão a preparar isto há mais de 10, 15, 20 anos que se estão a preparar para esta revolução tecnológica que vai ter um impacto enorme no mundo e sem dúvida isto é um trabalho de casa já muito bem feito muito bem estruturado muito bem pensado e que está a colher os seus frutos hoje o investimento enquanto os chineses estavam a fazer um investimento na tecnologia e nesta inovação se calhar nós não ligámos nós quer dizer nós porque nós estamos sempre a ser regidos pelos Estados Unidos nós não não demos tanta importância e hoje estamos a perceber a importância que isto tem no mercado e no dia a dia das pessoas e portanto acho que acho que chegámos um bocadinho tarde enquanto europeu enquanto europeu nós estamos a ver que a Europa vamos lá ver a Europa agora vai ter que se balancear e isto está e quando começamos a tocar neste balanço começamos a assistir a um aperto dos dois lados porque até em termos geográficos temos dois monstros um de cada lado a apertar a Europa portanto é interessante perceber vai ser interessante ver como é que nós vamos reagir aqui e eu acho que isso faz sentir um bocadinho já com a saída ouvemos falar muito no Brexit que é uma realidade portanto será que isto também é o mercado é o UK a querer se distanciar um bocadinho de uma posição europeia e como nós sabemos são velhos amigos e juntarem-se um bocadinho aqui aos Estados Unidos e não terem que ir pela tendência europeia porque nós sabemos que Portugal está a abraçar apesar de manter as relações com o mercado norte-americano nós temos vindo a assistir a uma tendência cada vez mais Portugal-China portanto eu acho que nós vamos abraçar já abraçámos o 5G da Huawei portanto eu acho que nós vamos abraçar não só o Huawei é o mercado imobiliário no mercado no impacto do turismo nas grandes indústrias portuguesas desde as telecomunicadoras às Rennes portanto ou seja nós vamos ter nós vamos eu acho que Portugal vai abraçar a China como realmente como um parceiro nesta revolução tecnológica estou curioso para ver como é que se vai posicionar a Europa no meio disto mas nós estamos ali no limbo não é e vamos ter que saber gerir como bons europeus sempre soubemos gerir bem estas situações portanto eu acho que nós vamos ter que gerir vamos ter que gerir isto com atenção se bem que estamos numa posição também em termos financeiros económicos político económicos desconfortáveis vemos uma Alemanha cada vez mais no ponto de recessão não é se assim se pode dizer a instabilidade com o Brexit o desemprego e a economia italiana Portugal e Espanha escondem um bocadinho o crescimento económico pelo turismo e pelo boom que nós estamos a ter aqui no turismo que é diferente do imobiliário mas que lá está e que também está a ter um impacto na sociedade acho que isso depois fica para outra conversa e para outra altura mas sem dúvida vai ser interessante ver o posicionamento europeu nesta batalha americana e chinesa norte-americana e chinesa mas eu acho nós temos que perceber que hoje neste momento quem está a comandar esta revolução são os chineses e nós costumamos dizer que temos que nos juntar aos mais fortes portanto neste momento ao menos parece sempre assim não é? para crescer para juntar-te aos mais fortes se não as consegues vencer juntar-te aos mais fortes e eu acho que neste momento nessa indústria específica acho que Portugal está a ter um bom posicionamento para com o mercado chinês pois vai ter um impacto enorme na sociedade e aí Obrigado.